Não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. O que eu fazia, hoje não faço mais, o que eu era, hoje já não sou mais. Porque Jesus, com seu grande amor, me resgatou e me transformou. E o meu passado, já não importa mais, porque o velho homem, ficou para trás. Não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Estou feliz, servindo a Jesus, com humildade carrego a minha cruz. Quando estou triste, começo a louvar, na minha angústia, me ajoelho para orar. E é assim, que eu vou glorificando, ao meu Senhor, o Leão de Judá. O que eu fazia, hoje não faço mais, o que eu era, hoje já não sou mais. Porque Jesus, com seu grande amor, me resgatou e me transformou. E o meu passado, já não importa mais, porque o velho homem, ficou para trás. Não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Não quero saber quem eu sou. Quem eu era, quero saber quem eu sou. E o meu passado, já não sabe quem eu sou. Tchau, tchau.